E começou o Mega Oferta Amazon Prime, é um evento exclusivo para membros Prime, só vai durar 48 horas, com milhares de ofertas, eu separei algumas aqui, ofertas em tecnologia, inclusive tem roteador em oferta, que é o nosso forte aqui do canal, mas tem muito mais coisas e eu vou mostrar para vocês logo após a vinheta. Como é um evento exclusivo para membros Prime, você precisa ser um assinante Prime, eu já falei várias vezes aqui no canal sobre os benefícios de ser um assinante Prime, se liga aí, essa é a minha página, então eu tenho ofertas exclusivas, entrega Prime, milhares de produtos com frete grátis, produtos bem baratos e você consegue ainda frete grátis, o Prime Video, né, streaming, tem vários filmes e séries, Amazon Music, né, com milhares de, ó, são 100 milhões de músicas, sem anúncios, entre outras vantagens, como é o caso também do Prime Gaming, tem aqui também, ó, o Prime Reading, que você tem acesso a milhares de e-books, enfim, galera, eu já falei várias vezes aqui no canal, vale muito a pena, eu vou deixar um link aí na descrição, com 30 dias grátis, então você pode experimentar, se você não quiser continuar, você aproveita, né, essa promoção de agora, você não quiser continuar, você vai lá e cancela, tá certo? E dá pra fazer isso, ó, aqui você, na sua assinatura, você pode até pedir pra ele te lembrar antes de renovar, então é bem tranquilo, né, dá pra aproveitar a oferta, eu assinei aqui, ó, o anual, que é 119, então dá em torno aí de 9,90 mensais, arredondando, e se for pagar mensal mesmo, aí é 14,90, mas assim, vale a pena demais, beleza? Vamos lá então, essa aqui é a página oficial do evento, Mega Oferta Amazon Prime, por aqui você já consegue navegar em todas essas categorias, aqui também, do lado, você consegue, né, acessar algumas coisas, como é o caso aqui, ó, oferta do dia, na verdade, pessoal, aqui eu já tô nos dispositivos Amazon, mas clicando aqui, então, na página inicial mesmo, aí temos acesso a todas as categorias, e aí sim, aparece aqui também na lateral, então, além de acessar as categorias por aqui, né, você vai encontrar muita coisa aqui em tecnologia, como eu já expliquei, você pode vir aqui, ó, oferta do dia, e oferta relâmpago, vamos dar uma olhada aqui nas ofertas relâmpago, costuma ter muita coisa legal, ó, tem iPhone 14 Plus, tá aqui, Smart TV, ó, PS5 tá aqui também, Lego, então, essas ofertas relâmpago, à medida que a galera vai comprando, né, vai acabando estoque, e aí você consegue ter essa porcentagem aqui, já comprada, tá claro, que eu vou deixar muitos links aí pra vocês na descrição da página principal, e também de outras ofertas que eu vou comentar aqui agora, aí beleza, os dispositivos da Amazon, né, Alexa, com certeza, entrar em promoção, a gente tem que, por exemplo, o Ecodote 5, que eu já fiz vídeo no canal, Fire TV Stick, também já fiz um vídeo, e detalhe, ó, Fire TV, se você usar cartão Mastercard, você tem ainda, ó, 50 por... 50 reais de desconto, né, usando o cupom MASTER50, então você tem que consultar aqui os termos e condições, pra ver se o seu cartão entra aí nessa promoção, mas é uma opção também, é mais um desconto pra vocês, tá, e nessa página aqui apareceu só alguns dispositivos da Amazon, mas se você quiser pesquisar outras coisas, ó, você tem a opção aqui de deixar a mega oferta, ou todos os departamentos, ó, todos os departamentos, pesquisar aqui EcoStudio, e olha aí, apareceu até o Ecopop, que também tá em oferta, o EcoStudio, ó, tá saindo a 1.439, é... é a vista, né, o boleto, mas você pode parcelar, aumenta um pouquinho, esse aqui é o melhor dispositivo pra você escutar música da Amazon, enfim, os dispositivos Amazon, praticamente todos aí em oferta, dá uma olhada, se você quer ter a sua Alexa, quer começar a sua casa inteligente, inteligente, ou se você quer ampliar a sua casa inteligente, vale a pena, essa é a hora, beleza? Vai tá aí na descrição pra vocês também. Selecionei aqui, ó, a categoria de casa inteligente, então a gente tem fechaduras, interruptores, vamos dar uma olhada aqui nas fechaduras, por exemplo, essa aqui que eu tô usando no novo estúdio, vai ter vídeo em breve, é a IFR3000, essa é a Plus, porque vem com o Hub Zigbee também, mas você pode comprar ela sem esse Hub, é uma fechadura que você abre com senha, essa não tem impressões digitais, mas a Intelbras tem, né, outro modelo com impressões digitais, mas tá em oferta também, saindo por R$ 939,00, em até 10 vezes, sem juros. Ah, tá aqui, se você comprar sem o Hub, R$ 839,00, então aumentou R$ 100,00 aí. Casa inteligente também, olha esse interruptor aqui, galera, dessa marca, Kian, eu já vi algumas lâmpadas dessa marca e eles também, na verdade sim, a maioria das marcas que já comercializavam, né, lâmpadas, esses produtos assim, começaram também a trazer esses produtos inteligentes, aqui tá saindo R$ 80,00, mas ainda você pode aplicar um cupom de 10%, então é mais desconto ainda, tá no pressão isso aqui, viu, compatível com a Alexa, assistente Google. Temos aqui também, ó, lâmpada da E-Casa, com 16 milhões de cores, né, RGB, inteligente, saindo por R$ 36,90, preço muito legal, separei aqui também alguns filtros de linha, ó, temos aqui iClamper, né, que já vem com DPS embutido pra proteger os seus dispositivos aí contra surtos de tensão, olha que massa esse modelo que é transparente aqui, galera, tem ele de 5 tomadas e tem também de 8 tomadas. Câmeras compatíveis com a Alexa, câmeras de segurança doméstica, então eu tenho, por exemplo, essa TAPO C320WS, que é pra área externa, tá saindo aí R$ 366,60, é uma câmera mais completa, só que se você quiser uma mais em conta ainda, a gente tem aqui positivo, ou Intelbras também, que tem várias câmeras, ah não, até a TP-Link, tem esse modelinho aqui que eu uso, gosto bastante, que tá saindo, ela é uma das mais baratas aqui, ó, tá saindo a R$ 187,87, é a C100, muito boa, aplicativo muito completo, né, cartão de memória, mas também tem armazenamento em nuvem que as empresas hoje oferecem, aí um serviço pago, mas geralmente você tem alguns meses grátis, visão noturna, essa aqui tem detecção de movimento e emite até um alarme quando detecta movimento, bem legal. No Break, deixei separado aqui também, olha esse aqui da Intelbras, base 600 VA, tá saindo a R$ 289, é outro equipamento, assim como eu falei do iClump, é o No Break, é um tipo de equipamento que além de proteger os seus dispositivos também, ajudar a proteger, na verdade, né, ele vai te oferecer aí uma cargazinha, né, para você, para segurar na falta de energia, para não desligar de uma vez os seus equipamentos, então é um outro equipamento que vale muito a pena. E esse aqui é oferta relâmpago, já tem 76% comprados, provavelmente quando eu postar esse vídeo, já saiu da oferta. E aí temos aqui uma seleção de impressoras, recentemente testei essa aqui, ó, Smart tem 581, tem vídeo no canal, ela caiu, pelo que eu estou vendo aqui, caiu R$ 100, tá, tem outras HP, tem Epson também, pelo que eu estou vendo, eles colocaram impressoras mais parrudas da Epson em oferta, L8050, que é a impressora fotográfica, essa outra aqui também que é uma, é uma bruta, né, o EcoTank L14150, mais impressoras Epson aqui embaixo também, Xerox entrou, e aí chegamos em alguns roteadores que eu selecionei aqui, falamos muito de roteador no canal, né, então, esse Intelbras é um AX 1500, tá saindo R$ 199, quando eu postei o vídeo dele, ele estava, acho que, 300 ou mais, tá, então, né, caiu bastante, ele é Wi-Fi 6 apenas em 5 GHz, é um roteador de entrada Wi-Fi 6, mas que atente se a sua demanda não é tão grande. Continuando os roteadores, olha, o Huawei AX2S aqui também, mais um roteador de entrada Wi-Fi 6, AX1500, só que esse aqui, ele é uma compra internacional, então, aqui, você pode ser taxado, tá, tem que observar isso aqui, ó, é, sobre taxas de importação, ele não falou que a taxa é paga pelo vendedor, então, quem quiser, né, tentar a sorte, até então, pelo que eu entendi, o Remessa Conforme ainda não tá valendo aqui nesses produtos, tributos, mas tá essa opção, eu coloquei ele pra, por quê? Tem um outro Huawei aqui também em promoção, ó, que é o Huawei AX3 Pro, que é um baita roteador, eu gosto muito dele, até pouco tempo esse aqui de compra internacional tava saindo aí R$ 449, então, caiu mais de R$ 100, aqui no Brasil, eu vi algum, alguns anúncios aqui na Amazon mesmo, tava saindo a mais de R$ 500, R$ 500 e poucos, e aqui, ó, o seguinte, os tributos de importação estão incluídos, então, eu coloquei o AX2S pra vocês verem a diferença, estão incluídos, você não terá custos extras, então, o que que tá acontecendo? Se esses produtos que eu aconselho até vocês a printarem isso aqui, tá, printa aí na hora que você estiver comprando ou grava, se ele for taxado, é só entrar em contato com o vendedor, né, e aí, pelo que eu entendi, alguns inscritos comentaram comigo, você paga a taxa e ele te reembolsa, tá, então, é mais ou menos assim que tá funcionando essas compras internacionais aqui na Amazon, onde os tributos já estão incluídos, beleza? Tá no pressão, galera, R$ 347,13, sem taxa, né, no preço, preço massa demais. Rolando aqui pra baixo, você consegue ver os preços vendidos aqui no Brasil, ó, R$ 559,90, R$ 600,00, R$ 598,00, então, né, mais uma vez, esse preço tá valendo a pena. Eu coloquei esse Asus aqui pra galera que gosta, né, da marca, que tem um sistema bem completo, são roteadores bem legais também, esse aqui é o RTA C59U, já fiz vídeo no canal, esse aqui é um AC1500, tá, então é o Wi-Fi 5 ainda, não é o Wi-Fi 6, mas é bem completinho, tem até Dual One, né, você pode chegar com dois links de internet nele, aí quem quiser também tem, é só assistir o vídeo no canal pra entender mais sobre ele, tá R$ 254,00, né, aqui já é um produto vendido no Brasil, com garantia estendida, né, enfim, geralmente um ano, pelo menos. E galera, aproveitando que eu tô falando de roteadores, olha essas ofertas aí de cabos de rede. Às vezes a conexão fica lenta, não tá respondendo bem, é porque você tá usando um cabo de má qualidade, pode acontecer, né, em alguns cenários. E aí, eu separei aqui da Cabos Petcord, que é uma empresa que eu conheço, já falei aqui no canal algumas vezes, tem vários tamanhos, né, do jeito que você quiser, é uma fábrica brasileira, só que eles também vendem outros cabos, como é o caso aqui, ó, outras marcas, como é o caso do Furukawa Soho Plus. Temos aqui esse de 1,5m, então o preto, o vermelho e também o cinza tá em oferta, 1,5m, 28,67m, frete grátis, vale a pena também investir em um bom cabo de rede. Esse aqui, por exemplo, é 100% cobra, né, os condutores. Vai tá aí pra vocês também na descrição. Aí, separei aqui também esse lançamento da TP-Link, esse eu ainda não testei, mas é um roteador AX1500. Percebam que ele tem um design do C6, do C80. Então, assim, é um roteador que tá com preço muito abaixo, muito legal. Pra vocês terem uma ideia, ele é concorrente do AX10, também da TP-Link, porque é AX1500, é da mesma categoria. Eu acredito, obviamente, que esse AX1500 é um roteador que tem um hardware um pouco, né, é inferior ao AX10. Geralmente, eu não sei, mas tá com cara de ser um roteador focado muito até no público provedor. Aqui ele tá falando que conecta T100 dispositivos, colocou até um maisinho aqui, né, Então, vamos focar nesse 60 apenas. E a Wi-Fi 6, apenas em 5 GHz. A AX12 da TP-Link, tá no preço muito legal. Não consegui, deixa eu ver aqui se tem mesh. Esses novos roteadores da TP-Link já tá vindo com mesh, tá? Bom, a galera comentou aqui, ó, Easy Mesh limitado. Ele tá falando que não funcionou via cabo, Mas, então, é um roteador, sim, que tem Easy Mesh pelos comentários aqui. Mas a gente pode até dar uma olhada no site oficial. É, aqui também no site oficial não falou, não consegui localizar rápido aqui mesh. Mas, pelo que a galera falou lá, tem mesh, sim. Esses novos, como já disse, todos estão vindo com rede mesh. Beleza. Aí, galera, tem esse kit Deco aqui. A TP-Link até comentou que ia me enviar pra testar. Tá o Deco S7, que é lançamento também. E o AX72, que a gente já vai falar dele. Mas, ó, o kit com dois tá saindo a R$602, preço muito legal. Esse preço que geralmente era preço do Deco M4. O Deco M4 é um AC 1.200. Aqui nós temos um AC 1.900. Ou seja, passa mais velocidade, tá? Tem bandas, né, que vão passar mais velocidade. Ó, R$602,31, PEC com dois. Uma unidade, R$339, né? Aí vale a pena comprar de dois. E três unidades, vamos dar uma olhada. É, não tá em oferta, né? Tá R$1.200, arredondando. Aí você faz as contas se vale a pena comprar o PEC com dois e um separado aqui, né? Que daria... É, vale mais a pena, galera. Vale mais a pena comprar separado. Beleza? Então tá aí também esse lançamento. A TP-Link melhorou demais o aplicativo Deco. Tá muito completo. Tá muito legal. Muito fácil de entender, gerenciar. E aí eu digo mais uma vez. Qual que é a vantagem de você comprar roteadores separados, assim, diferente do que o provedor instala pra você? É que o equipamento do provedor geralmente é mais limitado. Não suporta tantas conexões, dependendo do equipamento lá. Ou às vezes não vai ter um alcance legal. Aí você desativa o Wi-Fi dele, segurando o botãozinho atrás, do lado. E coloca o seu novo roteador, né? Que tem um alcance maior, que você vai gerenciar melhor. E vai ter mais funções, certo? Então tá aí Deco S7. Eu ainda não testei, mas tem tudo pra ser um excelente roteador. Pelo que a galera que já testou fala. A TP-Link mesmo me falou do aplicativo. Então eu tô doido pra testar isso aqui. Assim também como o... Achei, cadê? O AX72. Tá aqui, ó. E tá num preço muito legal, galera. Porque ele é uma AX5400. Então vai passar muita velocidade. Então é um equipamento pra você conseguir 1GB no Wi-Fi. Porque eles têm portas gigabit. Ou seja, recebe, transmite via cabo até 1000MB. No Wi-Fi também, se você tiver equipamentos clientes pra conectar ele, você vai conseguir 1GB. Os outros aqui, ó. O Deco S7, ele não vai conseguir. Mas ainda assim, eu acredito que dê pra chegar aí uns 600, né? Mega, deve passar. O único que passaria 1GB também no Wi-Fi é o AX3 Pro. Desses roteadores que eu citei, beleza? Mas tá aí também. É um equipamento que tem Easy Mesh. Então você pode formar a rede Mesh. Expandir a sua rede Wi-Fi com estabilidade. Alcance legal. Já falei muito de Mesh no canal e ainda falo. Vários vídeos, vários testes. E ele vai exportar aí até 100 dispositivos ou mais. Vai ter uma cobertura bem legal também. Até 270m². É o que diz aqui no anúncio. Eu já testei o AX73, que é um irmão mais velho desse cara aqui. Tem quase que as mesmas especificações, só que o AX73 tem um processador um pouco melhor. Mas o AX72 também tem tudo pra ser aí um baita roteador. E você pode expandir ainda a sua rede. Tem porta USB. Então é bem legal mesmo. Vamos ver se dá pra ver na foto. A porta USB aqui é 3.0. São quatro portas LAN. Uma WAN. O Deco S7 eu não comentei, né? Mas são três portas. Então uma LAN, quer dizer, uma WAN e duas LAN. Uma que você vai receber e duas pra você distribuir. O RTA-C591 são cinco portas também. Quatro pra distribuir, uma pra receber. O Huawei. O Huawei são quatro portas, tá galera? Não tem foto aqui, mas são três LAN e uma WAN. Já que eu tô falando de todos, né? Então vamos conferir aqui, ó. O AX12, pelo que a gente vê aqui na foto, são três portas LAN e uma WAN. O AX2S que eu comentei, são três LAN e uma WAN. E é isso. Vamos seguir. Deixei aqui por último esse que é um lançamento também da Intelbras. AX2B Force AX, só que esse carinha aqui é um AX1500. Então também é de entrada, com Wi-Fi 6 apenas em 5 GHz. E aqui como dá pra perceber, são apenas duas portas. Uma pra receber a internet e uma para distribuir via cabo essa internet. E tá aí, ó. Um rotadorzinho bonito. Desempenho eu não sei falar pra vocês ainda, porque eu não testei. Mas é entrada, assim como os outros AX1500. Eu até tinha aberto aqui o datasheet dele. A gente consegue ver aqui, ó. Até 300 Mbps, assim como os outros, em 2.4, Wi-Fi 4. E até 1200 Mbps em 5 GHz. Bom, galera. É isso. Um vídeo, não sei se vai ficar rápido ou não. Mas eu queria apenas mesmo comentar com vocês sobre essa promoção da Amazon. Porque promoção a gente tem que aproveitar, né? Às vezes a gente trabalha tanto aí pra juntar a graninha, pra comprar uns negocinhos diferentes, melhorar a qualidade de vida. E tá rolando aí esse mega oferta Amazon Prime. Se você ainda não é membro Prime, assina, aproveita. Depois cancela se você não quiser continuar. Eu já uso aqui há anos, gosto muito. E além desses produtos que eu citei aqui, você tem muito mais, né? Em todas as categorias. Eu só citei alguns que a gente sempre fala aqui no canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, sapeca o like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Pra ficar por dentro de tecnologia toda semana. E compartilha esse vídeo. Avisa aí os seus amigos, familiares dessa promoção. Compartilha esse vídeo com eles, beleza? Ah, eu já tava esquecendo. Entra também lá no nosso grupo de ofertas. Tem no Telegram e no Facebook. Porque a gente vai publicar muita coisa aí durante esses dias. Obrigado por assistir. Eu sou o Max. Essa foi mais uma dica pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.